Fala pessoal, eu sou o Venator, mecânico e customizador e especialista em motosicletas médias e grandes e esse é o canal Metal Machine Garage Pessoal, antes do vídeo começar, eu gostaria de convidá-los para se tornarem membros do nosso canal com isso você ajuda o Metal Machine Garage a comprar melhores equipamentos de iluminação, gravação e para que a gente possa idealizar projetos cada vez mais ousados Pessoal, para os nossos parceiros que desejam ajudar o nosso canal e se tornar membro e ganhar diversos benefícios é muito simples e rápido, aqui na página inicial do Metal Machine Garage você vai clicar nesse botão aqui seja membro, ao clicar irá abrir essa janela de assinatura e você pode escolher, por exemplo, um membro apoiador do canal 1 que com apenas R$ 2,99 você ajuda o canal a melhorar a qualidade dos equipamentos e financiar novos e ousados projetos o membro apoiador do canal número 2, além de estar ajudando com o canal ainda terá as suas perguntas em qualquer campo de comentários dos vídeos respondida no mesmo dia Temos diversos benefícios nas assinaturas, desde ter acesso ao grupo secreto do WhatsApp da Metal Machine Garage falar diretamente comigo, Venator, para a dúvida e soluções de problemas até descontos em peças e serviços Nesse irmão, participe da garagem Peço que você curta e compartilhe esse conteúdo, se inscreva se você não for inscrito clique no sininho para receber as notificações, dá aquele like e pessoal, comente o que vocês acharam desse vídeo É isso aí pessoal, estamos juntos, é nóis Isso aí pessoal, sabadou e sábado é dia de Respondendo os Inscritos Esse quadro que eu seleciono algumas perguntas feitas nos campos de comentários de todos os vídeos do canal aqui durante a semana e venho respondê-los aqui no dia de sábado Lembrando que não só de perguntas vive o Respondendo os Inscritos Qualquer afirmação feita ou simplesmente para a gente trocar uma ideia ou algum comentário que eu gostaria de frisar A gente vai exibir aqui também Beleza pessoal, tamo junto, solta a vinheta, é nóis, falou E vamos para a nossa arena, a nossa área de trabalho Onde neném chora e mamãe não escuta Vamos para as perguntas A primeira pergunta é do GTR Bordo Gire GTR Bordo Ali no vídeo Corrente de Comando Acionador Guia Definitivo da Comet GTR Ele fez a seguinte pergunta Dúvida Não daria para reduzir o tamanho da corrente de comando da Twister para servir na Comet? Pergunta muito interessante Olha só, GTR Bordo Como eu disse nesse vídeo A corrente de comando da Twister é um pouco maior que a Comet Então, a gente pode colocar a corrente de comando da Twister Desde que a gente faça uma pequena extensão na ponta do acionador Que é um processo absolutamente normal E que é aconselhável de se fazer A gente tem três caminhos Ou fazer isso, ou deixar a corrente de comando lá sem mexer Só que aí você vai ter uma vida útil do acionador reduzido E rapidamente ele já vai bater Enfim, causar os problemas que eu citei aqui no vídeo Nesse vídeo da Comet Ou a gente pode desmontar a corrente de comando Existe uma ferramenta que você tira o pino E desmonta a corrente e remonta Mas aí que está a questão Por causa de pouco Você vai arriscar desmontar uma corrente de comando Desse tamanho Que tem uma ação dessa E que precisa estar em excelente estado de conservação E que, cara, praticamente é o calcanhar de Aquiles da Comet Porque a maioria das Comets que vem em minha oficina Com o motor explodido É justamente por culpa da corrente de comando Claro que a gente tem os periféricos O tensor, o guia, o acionador também Mas é sempre naquela área Que acontece esses incidentes horríveis Ao ponto de pular ponto A válvula quebrar Porque o pistão sobe e desce Amassando até quebrá-la Fora de ponto Cai dentro do cilindro O pistão rebenta Explode com vira brequinho Quebra o bloco O cabeçote Tudo vai embora Em certos casos você dá PT no motor Entendeu? Quebra a carcaça Igual vocês viram nos vídeos passados No motor de Comet que eu mostrei Com a carcaça quebrada Uma GT Então assim Eu acho que não compensa o risco Certo? Agora sim Entenda, olha só Se não existisse essa corrente de comando Ou se fosse algo que fosse um valor exorbitante Coisa que não é Em vista de toda a manutenção que você vai dar O custo-benefício desse motor Porque, velho Olha Se a pessoa está fazendo um motor desse Tem que fazer um negócio bem feito, cara Tem que fazer um negócio para durar Porque esse motor é muito bom Você sabe disso Você tem uma Xing Ling Ela é muito boa, cara Ryosung é Nossa, é maravilhosa Eu mesmo Eu, nossa Adoro os motores Enfim Tudo da tecnologia Ryosung Gosto muito Mas aí que tá Já que você quer colocar a corrente de comando Da Twister Avança o acionador Cara, não custa nada Tu pegar uma porquinha Né? Uma porca de 8mm Uma de 10mm Que é um pouco maior E soldar na ponta do acionador E beleza Não tem problema Gente, olha Ah, é gambiarra, cara Não é Eu prefiro soldar uma porquinha Na ponta do acionador Do que Deixar a corrente de comando Desmontar e montar Porque na minha oficina Já chegaram diversos casos Durante esses anos Não só Comet Mas diversos outros motores E por causa de uma corrente de comando O cara foi fazer graça De emendar E se deu muito mal O cara teve que Explodir o motor Teve um prejuízo Catastrófico Gigantesco Justamente por causa De uma corrente de comando Ah, eu vou pegar E vou emendar Entendeu? Eu não aconselho No caso Da minha NX A Jujuba Com motor de Comet Né? Eu usei As correntes de comando Novas Da própria Comet Entretanto Entretanto Eu não teria nenhum problema Em colocar o da Twister Soldando uma porquinha Uma extensão na ponta Eu já fiz essa extensão Ao natural Eu já faço essa extensão Naturalmente Porque a gente tem Uma pegada melhor Do acionador Maior tempo de vida útil Que não danifica a corrente Não danifica o conjunto Não danifica nada Antes que algum Zé Regrinha Venha querer falar comigo Então, cara Eu te aconselho Sinceramente A não desmontar A corrente de comando Por causa de 180 Que custa uma corrente de comando Dessas Naquele site amarelinho 160 140 Aqui na cidade Não sei Enfim Tu vai explodir o motor E as vezes você perde ele E você perde a moto Porque se você explodir De quebrar essas carcaças Mano Você joga a moto fora Você sabe que joga Entendeu? Então GTR é isso aí Mano Tamo junto Muito obrigado pela pergunta É nós Vamos para a próxima O Vinícius Melo No antigo Portunistas 06 Aqui eu fiz uma pergunta Encabeçada Com uma resposta De um outro Amigo nosso Só para a gente poder Conversar sobre O que foi dito ali E reforçar um pouquinho O meu ponto Vamos ler Vamos ler Ele falou o seguinte Olha Benito Eu estou pensando Em comprar Uma CBX200 O que eu devo me atentar Na hora de comprar É mito ou verdade Que a CBX250 Espera aí O que ele deve se atentar Pessoal Já fiz o vídeo Sobre como comprar A Twister Temos aí Nas nossas playlists E ele está perfeito Completo Pelo menos Os principais pontos Estão lá Quem quiser comprar Um CBX Confira lá Ele falou É mito ou verdade Que a CBX250 Twister Trinca o cabeçote Será que você pode Me ajudar? Tamo junto É nóis Antes de eu responder Isso aí Teve uma resposta De uma amiga Embaixo O Eric Ele falou assim Cara Ouvi dizer que ela A Tornado Também trinca o cabeçote Mas não como a CB300 Se fizer o pastilhamento Tudo certinho Acho mais difícil De acontecer Mas na dúvida Véi Vá para uma Phaser 250 Realmente Entre a Twister E a Phaser Eu vou de Phaser Toda hora Toda hora Mas é claro Que uma Twister Custa o benefício No meu entender Mas aí Véi Aí é relativo Né cara Por exemplo A Phaser Ela não dá pau De injeção Mas a hora que ela dá pau É caro Né E a Twister Ela não tem injeção Mas ela é uma moto Que é uma moto Gastadora Em vista da Phaser Correto Então Cada uma tem seus Prós e contras Mas veja bem Eric Você Disseminou aqui Uma Uma falácia Bora lá Primeiro gente Eu quero falar Sobre isso aqui Que ele disse Se fizer o pastilhamento Tudo certinho Acho que isso ia acontecer O pastilhamento Não tem absolutamente Nada A ver Com trincar O cabeçote Da Twister Tornado Tá bom É claro É claro que Se a válvula Tiver presa A gente vai Ter problema De sobreaquecimento Do motor Mas não Ao passo De trincar Então em pastilhamento O máximo Que vai acontecer É se você Deixar a válvula Presa Ela vai ficar Ru de funcionar E vai esquentar Muito Mas não chega A trincar Por causa disso E se ela estiver Muito solta Se o cara Deixar as pastilhas Muito soltas Cara Ela vai ficar Batendo Igual um burrão Velho Uma CG Zona velha Só isso Entendeu Então assim Essa é uma informação Absolutamente errada E pastilhamento Não faz isso E sim Meu amigo Sim As Twisters Também Trincam O cabeçote Tá bom Tanto a A Twister Quanto a Tornado Mas entenda Que a cada Vai 10 CB300 Uma Duas Twisters Trinca Entende A Analogia Para você Poder sacar É bem Pouquinho Então você não Precisa ficar Preocupado Com isso E outra Cabeçote Twister É muito Tranquilo Vinícius Muito obrigado Pela pergunta Vamos para a próxima O José Alencar Antonelli Melhorias instaladas Na nossa NX200 Que agora não é mais NX200 Gostaria de saber Se a moto Ganha mais potência Com essa bobina De ignição Do Fusca José Essa bobina Não é do Fusca E a gente tem Uns vídeos passados De eu mostrando Como Instalar Essa bobina E Qual modelo A gente utiliza Certo E tem um detalhe No vídeo Eu realmente Eu falo Que não tem Diferença Absolutamente Nenhuma Que não Estética E Barra Ou Vida útil Maior Com a bobina Desse tamanho Com uma centelinha De moto Somente Vai durar Quatro vezes mais Que a bobininha Que vem Que a gente Monta original Na motocicleta Beleza José Muito obrigado Pela sua pergunta Tamo junto Próximo é o Axor PR Lá no Como comprar CBX200 Estrada Nossa Estradão Né Ele fez o seguinte Vídeo top Amigo Infelizmente Sem informação Comprei uma E teve que gastar Muito na moto E logo Vou ter que gastar Com câmbio Gastar Que está ruim Vender Não compensa Porém Teve uma Next 250 Bate Bateu E deu PT O motor Está zero E aqui no meu Quintal Aqui no meu Quintal É porque está Sem pontuação A pergunta é Será que compensa Colocar esse motor Na estrada Ou arrumar o mesmo Desde já Obrigado Axor Achou Axor Não sei Olha Vale Demais Da conta O motor 250 Da Next É um motor Maravilhoso Então você vai montar A mecânica Inteira Completa Com injeção E tudo Inclusive Adapte a bomba Bonitinho Certinho Como manda o figurino E cara Você vai ter Uma ultra Mega Blaster Moto Se possível Coloca as rodas Não sei se as rodas Estão inteiras Se tiver a roda Traseira Tu põe só Compra a dianteira Por aí Pela internet E monta nela Que as rodas de estrada Você sabe que dá Probleminha de quebrar Né Nossa Mano Vai ser tipo Uma mega Estrada Maravilhosa Aconselho Fortemente Manda foto Para nós Esse motor Cara Galera Esses motores Tipo Ryosung E tudo mais Gente É muito Bom Dessas outras Chinesinhas Igual Eu acho Que aquele motor Que veio na Apache Também Enfim É TVS Né Uma coisa assim Enfim É É muito Bom Muito bom Mesmo Então é isso aí Tanto indico Como aconselho Faça Você Não vai se arrepender O defeito Da Next São os acabamentos Que a nossa Indiana É Indiana Brasileira Nada É tudo indiana Ali Que ela Pecou nos acabamentos Mas o resto Você Nossa É maravilhoso Aquele motor E vai ficar um negócio Bruto Animal Muito melhor Inclusive Que o original Do CBX200 Tá Muito obrigado Pela pergunta Irmão Tamo junto Vamos para a próxima E a próxima pergunta Foi esse engatado De perguntas Do Alisson Silva Que na realidade Ele fez a mesma Pergunta No mesmo vídeo Duas vezes E antes de qualquer coisa Eu queria dizer o seguinte Pessoal É Não adianta você Fazer a mesma pergunta Muitas vezes Certo Só uma vez Já é suficiente A gente já visualiza E se ela for Selecionada Aí sim Eu irei Responder Tudo bem Então não adianta Você mandar um monte Enfim Só manda uma Que a gente já vê Beleza Então Não tem necessidade De você mandar esse monte Não Mas vamos lá Ler a sua Tá bom Fica Fica muito grande O escape Da Comet GTR 250 Na XR200 Ou dá certo Diz aí Cara Estou divulgando O seu canal Obrigado Tá divulgando Mas Mesmo assim Muito obrigado Mas mesmo assim Se a pergunta For selecionada Vai ser respondida Se não Não Aí embaixo O escape da Comet GTR E Nox original Cabe na XR200 Ou fica grande Alisson Depende do que você estiver fazendo Depende da motocicleta Do Do que você está fazendo Na motocicleta Depende de onde você está colocando Depende do que você está fazendo Com essa informação sua Ficou muito vaga Porque você tem que fazer Toda uma configuração Para um escape esporte Entrar em uma moto Trail Ou no caso da LX Uma Touring Uma mini Touring Então é muito relativa A pergunta ficou muito vaga Então eu preciso de mais informações Que moto é essa? Onde você vai colocar ele? Tipo assim Eu sei que é uma XR Mas Original? O que você tem nela? Beleza Alisson? Obrigado pelas perguntas Não precisa mandar muita não Manda só uma E vamos para a próxima Família Cássio Então Aqui no vídeo do Antigo Oportunistas Foi o seguinte Que a gente estava falando Sobre preços E ele fez uma afirmação Que eu achei muito pertinente A gente trazer aqui Para o Antigo Oportunista Só está lendo aqui Para eu responder Os inscritos Ele falou o seguinte Olha Você fala uma coisa Que ninguém fala O preço da moto Tem que ser próximo Ou pouco superior A FIP Aqui Só aqui temos a cultura Do eu gastei tanto Se gastou Então tua moto Não estava no valor De uma moto Em boas condições O gasto é para chegar No valor Não para somar Com o preço De uma bem conservada Então Vou fazer umas pontuações Eu achei muito boa Essa pergunta Do Família Cássio É o seguinte Cara Eu não concordo Com tabela FIP Para mim Tabela FIP É uma loucura Uma convenção Louca E ridícula Para a galera Querer meter a faca Em todo mundo Tá Já vi motos Absolutamente Baratas E motos Absolutamente caras E aquilo lá É coisa de insano De louco É como se Alguém Sei lá Tipo o Estado Que quisesse Te impor O preço Que você acredita Aí você vai falar Ah Veneto Mas você impõe Nos seus vídeos De como comprar Não mano Eu falo em relação Ao mercado Ao preço dela Se você tem Uma Twizy de 5 mil Aí você quer vender Uma estrada De 5 mil Você é louco É uma estrada Numa Twizy Entendeu É isso que eu estou dizendo Mas se você quiser Vender Não estou dizendo Você não Cássio Vou dizer assim A pessoa Se a pessoa quiser vender Por 20 Vende Antigo oportunista Caguei Mas eu vou Mas eu vou Provavelmente Eu vou receber De algum escrito Meu Print com Com esse anúncio E vou rir De sua cara Entendeu E vou te chamar De parasita E acabou Do mesmo jeito Que você tem a liberdade De anunciar Uma estrada De 5 e meio 6 Eu tenho de rir De sua cara Ponto É simples assim É preto no branco Porque é sacanagem Põe Uma estrada Tem que ser 4 mil Mesmo porque O preço dela sobe Você põe Todo mundo vender Estrada De 5 mil A Twizy Você vai pra 7 A Falco Vai pra 15 Se for assim A Saara Vai pra 15 16 Então a Dominator É 30 Você entende O que está acontecendo Aí o preço Sobe de tudo Peça Serviço Aí você vai No parasita Do mecânico Aí ele Não Aqui é relíquia Aí a Retificar o motor De estrada Custa quanto? 2,5 Imagine Já imaginou? Pois é isso Essa é a real Hoje 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 em dia Entendeu? É claro que cara Com os preços Praticados Pós pandemia E com tudo Que dobrou De preço E vocês lembram Que as coisas Dobram e não Voltam Teve um problema De inundação Na Samsung Que os HDs Na época De 120 Foram pra 300 E nunca baixou Ficou em 240 E nunca baixou Porque os caras Achou bom o gosto Do dinheiro Né? Né? Filha da mãe Então o que eu queria dizer É isso aí Subiu E provavelmente Está muito alto O preço de tudo Né? Do motor fazer Vai Um motor originalzinho Sem modificação Nenhuma Beleza? Então eu não concordo Com o FIP Tá? Eu acho o FIP Uma palhaçada Mas bora lá É... O que você disse Sobre eu gastei tanto Que o cara gastou Na moto dele Gente Independente Exatamente do que você falou Independente do que ele gastou A moto vale aquilo E acabou Acabou Não tem o que questionar Entendeu? É isso e ponto Adianta o cara falar Ah eu gastei 10 Na minha bis Minha bis Então vale 14 Mas não vale Mas não vai vender nunca Não vale É loucura É ridículo Vão rir de sua cara Entendeu? Agora os caras É porque a galera Acha Que moto Né? É um investimento Não é É um prejuízo Moto é prejuízo Você vai gastar Você está pagando Para você Andar Chegar nos lugares Mais rápido Para você economizar No ônibus Você economiza Né? Mas tem a manutenção Que é cara Tem o risco De a gente machucar De cair De acontecer alguma coisa Com alguém Certo? Então a moto Não é lucro Moto é prejuízo Ponto Essa é a real Você lucra com ela Você ganha com ela No conforto No lazer Às vezes você ganha No consumo Tudo bem? Ok Beleza Mas véi É aquela Né? O cara Aí eu investi Na minha moto Não Tu gastou Que os caras falam Ah meu carro turbo Quanto você investiu Investiu bosta Gastou Gastou Ponto final E acabou Entendeu? E é exatamente isso O cara quer gastar uma grana Comprar a moto Só o lixo Igual os caras Peguei a Saara Muito ruim Gastei 8 mil nela Acho que eu vou Vigar para o 12 Aí ele pagou 4 Numa moto Numa Saara Só o lixo Que eu acho errado 4 mil era para ter a Saara Num estado bom Tá? Né? Porque se bem que os parasitas Hoje vende Saara de 6 Né? Pelo amor de Deus Palhaçada 4, 4 4, 4 e meia Saara está a zera Né? Mas enfim Supondo que ele pagou 4 No lixo Já é errado Gastou mais 7 Para arrumar É louco Além disso Foi esfaqueado Pelo mecânico Pelo pintor Pelo cara que mexe Com parte elétrica Mas Bom É isso aí Muito obrigado Pela Afirmação aí Família Castro É bem por aí mesmo Tamo junto É nóis Vamos para a próxima pergunta A sua pergunta É do Cybernetico É Lá também No projeto do canal E novidades Nesse vídeo Ele perguntou o seguinte Minha Saara Está na oficina Para manutenção corretiva Mas vocês falam bonito Para retificar o motor fundido É isso aí Vai lá Está fumando aí E preventiva Troca de corrente Comando os retentores Não manda É preventiva É revisão Válvula Tensionadores Esticador Ok Embreagem Camisa Pistão Que loucura Mas beleza Bora lá E agora Achou uma guia De válvula solta Levando a retífica Para acertar Por que isso acontece Sabe me dizer Diversos fatores A motocicleta Sobreaquecer Pode acontecer Pode acontecer Da Dela está um pouco Ela já estava Deslocada Por alguma pancada Pode ter sido Na hora da retífica Que o cara Retificou errado Tem diversos fatores Próprio Vida útil mesmo Ali Na troca De materiais Que pode ter acontecido Alguma coisa Um pequeno deslocamento Mas sempre está associado Ao uso mesmo Ou a má manutenção Do mecânico Não quis zoar você Por que Por causa do seu jeito Não é que aqui A gente é meio Grosserão mesmo Sabe Mas aí a sua moto Foi feita uma retífica Uma revisão E bom É isso aí É mais ou menos Isso que acontece Normalmente Essas motocicletas São muito antiguinhas E também Ou o cara Na hora de retificar O cabeçote Fez alguma caca Beleza Cybernético Muito obrigado Pela sua pergunta Vamos para a próxima Fernando Moreira No troca de motor Da nossa ANX Que Doravante Agora é uma L2 320 cilindradas Motor da Comet Uhul Fala Vanator Beleza? Beleza Sensacional o trabalho Muito obrigado Uma dúvida Na parte da documentação É tranquilo Para legalizar Essas adaptações Já que Infelizmente No nosso país A legislação Só nos arrebenta Sim É perfeitamente possível Os vídeos Que vocês estão vendo Da ANX Eu já estou Bem mais adiantado Mas eu não tive tempo De upá-los ainda E eu te digo Que a ANX Já está em processo De cadastro Já De motor Tá bom? É feito Tranquilo Principalmente Uma diferença pouca De cilindrada Então passa Batidaço Tranquilo Pessoal Não enche o saco Desde que Em alguns estados Você vai precisar De um despachante Em alguns Você mesmo vai Mas tudo bem Você faz Desde que tenha A nota fiscal Tudo certinho A moto estando em dia Tudo arrumadinho E a instalação Do motor Seja bem feita Como nos próximos vídeos Que vocês vão Acompanhar Da nossa NX320L2 Super motard Muito obrigado Fernando Moreira Na próxima pergunta O Rogério Fernandes Aqui no Último vídeo Agora nosso Você é humilde Conhece alguém arrogante Agora nunca ouviu do Luba É bem interessante Isso aqui que ele falou Grande Veneido Que é isso mano Não sou grande não Um dia a gente chega lá ainda Já vi e vejo Pessoas com conhecimento Igual a você Não, não sou estudo não Uma hora a gente chega lá A gente apenas Estuda bastante Rala bastante E Nossa É igual a gente Ninguém vê os tombos Que a gente toma Mas a gente sofre muito Aqui Bora lá Também em outras áreas Levar como diz Humilde e arrogante Só por falar E ensinar no que domina Mesmo na intenção De ajudar Mundo arrogante E cheio de pobre Em tudo Em sua maioria Está se referindo A pobre de espírito Então Rogério Eu acho O seguinte É como eu disse Nesse vídeo Vídeo que poucas pessoas assistem Porque Eu tenho a sensação De que Enfim Eu não vou entrar Nesse Depois a gente vai falar Isso em live Mas Cara Olha só É um pecado No Brasil Você saber De alguma coisa Você aprender Se especializar E abrir a boca Para falar Como eu disse Nesse vídeo Se você abrir a boca E falar Putz mano Eu não fiz o curso Tal Não sei o que Os caras Ah é metido Ah enjuar Você não pode chegar E ajudar Infelizmente no Brasil A gente vive Essa Esse retrocesso Do que O cara que tem Uma melhor condição financeira Ele sempre é metido Eu vou dizer assim Sempre tem uns que são Sempre arrogante Ou que o cara que diz Que ele é bom em algo Ele é Metido Nariz empinado Não é humilde É uma tristeza Muito grande Né mano Esse tipo de coisa Infelizmente É o que nós temos Para essa pobre nação O que nos falta Realmente é cultura E consciência Tá Coisa que nós não temos Aqui No Brasil Rogério Muito obrigado Pela afirmação Vamos para a próxima Um Armando Neto Vamos comprar CBX 200 Um vídeo do Estradão Todas as estradas São motor OHC Overhead Camshaft Positivo Todas CBX 200 Estrada Vem equipadas Com um propulsor De 200 cilindradas Do tipo OHC Honda Overhead Camshaft Que é um motor Derivado de uma tecnologia Antiga Que vem de ali No finalzinho Dos anos 70 Para o começo Dos anos 80 No Brasil Largamente Veio para as turunas OHC E foi arrastando Até Até a Broiz OHC Para frente Enfim E outras motocicletas Também Beleza Armando Neto Essa Última imagem Eu acho que é agora É a imagem Que eu postei Aqui na Na aba comunidade E o pessoal Veio até mim Para perguntar Veneto Eu não entendi O que é isso A imagem mostra Algumas crianças Brincando de pique-esconde Que a gente chama De pique-esconde E dito assim Um dia Você e seus amigos De infância Saíram para brincar Pela última vez E nenhum de vocês Percebeu Eu vou explicar De uma maneira Mais fácil Para o pessoal Que não compreendeu Contando algo Que aconteceu comigo Em meados de 2002 Ou 2001 Eu não me lembro muito bem Quando tinha O Diablo 2 Um jogo A expansão Lord of Destruction Eu jogava Pela Battle.net Que eu tenho O Diablo Original E tem a expansão Original Lacrados na caixa Porque eu sou Absolutamente apaixonado Por essa série O Will Hellforge Então bora lá O que aconteceu Eu entrava E jogava Na Battle.net Que era a internet Esperava Da meia-noite Às seis Para o pessoal Que não lembra A conexão de escada E nós jogávamos Ali na Battle.net A aventura Com outras pessoas Gente na época Não existia Lan House Era 2002 Não tinha nada A internet Era algo mágico Surreal Maravilhoso Hoje que você Pega o negócio E põe no bolso Ah tem aqui Que as pessoas Resumem tudo A uma porcaria De rede social Antigamente era Algo mágico Maravilhoso Exclusive E a gente esperava Meia-noite Às seis Para quem não sabe Para poder conectar E pagar um pulso só Porque eu usava Via telefone Ligava o modem No telefone Via cabo E conectávamos E a gente ia Jogar E no sábado Era depois das duas A gente Pouso dizer que era Meio dia Mas a gente ficava Depois das duas E o domingo Era o dia todo Que era um pulso só Pois bem Eu jogava na Battle.net Com a Feiticeira Com a Sóceres E tinha um conhecido Meu Que era muito legal Mesmo Que jogava com o Barbaria Com o Bárbaro E nós jogamos Incessantemente Sempre Meia-noite Às seis Todo dia Direto Era um grande colega Um grande amigo De internet A gente era muito brother Conversavam sobre Muitas coisas Sabe Como não tinha Rede social Gente As coisas eram Muito mais especiais As conversas Eram muito mais legais A pessoa se sentia Sozinha Então Ela não tinha Com quem conversar Não tinha com o que falar Principalmente o pessoal Que é mais Introvertido Eles são mais quietinhos E na internet A pessoa se solta mais Conversa mais Troca ideia E eu jogava Com esse rapaz Cara Era fantástico Um belo dia A gente jogou Chegamos Bem adiante Esperávamos Da hora Dos gringos Chegar Que a gente ia lá Dar um pau Nos gringos Que os gringos Viam E esses brasileiros É tudo macaco Que esses brasileiros Eles não tem Nem computador Devem roubar A internet dos vizinhos E aí Cara A gente entrava lá E rebentava eles Aí eles já mudavam O discurso Ah o brasileiro Só sabe jogar O dia todo Mudou A gente dava Um porrete Nos gringos Tudo Jogava de parte Eu e ele Eu ficava dando Suporte de feiticeira E ele arrebentando Nós arrebentando Tudo Um dia A gente conectou-se Eu me lembro Como se fosse hoje Foi num domingo E a gente já estava Muito próximo Muito brother Muito próximo Muito amigo E nesse dia Eu conversando com ele Aí a gente terminou Era mais ou menos Umas 10 para as 6 horas Da manhã E a gente Pô mano Valeu É nóis Isso aí Na próxima A gente A gente conecta Que seria no outro dia Na segunda-feira Enfim E é isso aí Não é nóis Beleza mano Abração com Deus É nóis Beleza É isso aí É nóis Aí Eu Eu fechei Eu não tive Nem a A ideia De que a gente Não ia imaginar De tirar um print Da tela Né É Pra lembrar disso E Nunca mais A gente jogou Online mais Quando eu Eu conectei Ele não estava Mais on E pouco depois A gente teve Mudança de casa Enfim Diversas coisas Que atrapalharam E o conectar Pela internet Então Naquele fatídico dia Nós jogando Despreocupados Como sempre Como todos os dias Que a gente jogava E brincava A gente Nenhum de nós dois Percebemos Que essa seria A última vez Que a gente jogaria A gente brincaria Pela última vez E de fato Foi a última vez Dentro desse período antigo Né Dessas épocas Depois Bem mais adiante Anos depois Eu fui jogar Novamente Mas Eu percebi Que essa seria A última vez Que eu jogaria Diablo Com esse brother E eu nunca mais O vi online A gente nunca mais Jogou junto Nem nada Simplesmente Sumiu Aí eu Sinceramente Eu As vezes Eu fico pensando Só abrindo Essa aspas aqui Dei um Uma tela branca Aí só pra gente poder Abrir essa aspas Que Muitas vezes eu pensei Cara Será que aconteceu Alguma coisa Véi Ou simplesmente Os caminhos Da vida Nos levaram A isso Parece ser Uma coisa Muito boba Mas Do ponto de vista Da pessoa De 20 anos Vai Atrás E a gente lá Todo mundo Jogando sempre E não tinha Essas redes sociais Não tinha Essa conexão Essa 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 proximidade Que a gente tem hoje Com as outras pessoas Eu sempre fiquei assim Putz cara O que será que aconteceu E Quando eu me dei conta Realmente Aquele era o último dia Ele foi o último dia mesmo Então a mesma coisa Se aplica Nesse sentimento Com esses amigos De infância Que também aconteceu Exatamente Igual Comigo Quando a gente era Bem mais novinho Criança Com essas brincadeiras De rua Pique esconde Pique pega Pique alto Que a galera brincava Polícia ladrão A gente brincava Dessas coisas Que o pessoal Sabe aí Né A noite E a gente sentava Na calçada Ficava conversando Todo mundo Então É muito triste Né cara Eu O pessoal Às vezes Vem e faz graça Nos comentários Piada Mas Pra mim Dói pra caramba Saber que Aquilo tudo Não vai voltar Né Pra mim É bem triste Eu sou muito Saudosista Muito Muito mesmo Vejo com nostalgia As coisas E é isso aí Bem pessoal Eu queria saber A opinião de vocês Porque eu resolvi Diversificar um pouquinho Respondendo Os inscritos Ou seja Não só responder Uma pergunta Propriamente dita Mas também A gente poder Conversar sobre Algum tema Ou outro Que tenha Acontecido Lá nos campos De comentários Do nosso canal Por isso que eu queria saber O que vocês acharam Comente aí embaixo Por favor Que eu queria É muito importante Eu saber esse feedback De vocês Se está agradando Ou não O que vocês estão Achando disso Tá bom Pra mim é muito bom Eu acho Muito divertido A gente Ter esse contato Beleza Então é isso aí pessoal Antes de qualquer coisa Eu gostaria de agradecer Aos membros do canal Que estão ajudando Ao Metal Machine Garage Em nossa caminhada Torne-se membro A partir de R$ 2,99 Ao mês Você ajuda Ao Metal Machine Garage A adquirir melhores equipamentos De gravação e iluminação E financiar nossos projetos Mirabolantes Temos planos Como que dar acesso Ao grupo secreto Do Metal Machine Garage No WhatsApp Peça escuta E compartilhe esse conteúdo Se inscreva Se você não for inscrito Clique no sininho Para receber as notificações Gente Muitas pessoas Assistam aos vídeos E não são inscritas Escreve aí Irmão Ajuda a nós Dessa moralzinha Gente Muito obrigado Pela audiência Um abençoado Final de semana Iluminado Para você E sua família Muita saúde e paz Estamos juntos É nós Falou